Feliz ensino-se lupina Tão como tu, você é de uma loja de China Apenas a matéria, vida e a turquinha Vieramos olhar, mudou-se da vida retina Na cajuína, cristalina e teresina Mandar caruco no fundo, lourar na seca Toda menina que enxuda a boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida, nunca é mais Sabado baixo, vestido bem sentado E o corão, ó, então vem Ela só quer Ela só quer Ela só quer Ela só quer